Amar Tampouco o tesão Que encontramos na cama Tenho uma grama de medo de errar Tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronto, vem me usar Se me liga já quero te encontrar És-me tudo, és meu bem Eu só quero voar Nem as estrelas Ele é como o seu olhar Tu grita Pra mundo ouvir E te desejo Você é o meu pabefeito Você é o meu pabefeito Você é o meu pabefeito Tenho uma grama de medo de errar Tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronto, vem me usar Se me liga já quero te encontrar És-me tudo, és meu bem Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Brilham como o seu olhar Vou gritar Pra mundo ouvir Que te desejo Você é o meu pabefeito 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 Para Luiz Gustavo Para trechos musicais Tem que respeitar, meu filho